Olá, pessoal! Como estão vocês hoje? Muito bom estar aqui com vocês hoje para a nossa nova aula de inglês. Ok? Ok, vamos começar. Ok, pessoal? Na página 8. Abra aí o seu livrinho, sua apostila, seu material na página 8. Bom, nessa página a gente vai trabalhar o que a gente aprendeu na aula anterior, que é o RII, o pronome RII, que quer dizer ele. Quando você fala de um menino, um garoto ou um homem, um ser humano do sexo masculino, você fala RII, quer dizer ele. Então, você tem um quadro aí com várias palavras, né? Um, dois, três, quatro, quatro partes. Na primeira parte você tem nomes de pessoas, vários nomes. Na segunda parte você tem as nacionalidades dessas pessoas. Na terceira parte e na quarta parte você tem várias profissões. Então, já está na linha aí, ó. Por exemplo, o primeiro, Javier, Puerto Rican, a waiter, a student. Está tudo assim, ó, na horizontal. Então, são quatro palavras. Uma, duas, três, quatro. Javier, uma. Puerto Rican, duas. A waiter, três. A student, quatro. Então, você tem quatro palavras. Embaixo desse quadrinho já tem um esqueminha de uma conversa com quatro espaços. Um, dois, três, quatro. Isso quer dizer que você vai trabalhar aí junto com seu amigo e preencher esta conversa, praticando um com o outro, um com o outro. Vou dar o primeiro exemplo. Olha só. O primeiro exemplo tem Javier, Puerto Rican, a waiter, a student. Vamos ver como é que fica com o primeiro exemplo. Atenção aí, ó. Preste atenção. Who's that? That's Javier. Is he Puerto Rican? Yes, he is. Is he a waiter? No, he isn't. Is he a student? Yes, he is. Ou seja, você usou as quatro palavras lá de cima, preenchendo os espaços aí. E é isso que você vai fazer com seus amigos aí, na sua turma, no seu espaço aí, com seus amigos, seus colegas, ok? Bom, porém, antes eu vou pronunciar as palavras aqui e você repete aí a pronúncia também. Ok? Vamos lá. Eu vou falar primeiro os nomes, depois as nacionalidades, depois as profissões e depois as profissões. Vamos lá? Ok. Os nomes. Javier, Marcos, Diel, Pablo, Mr. Hobbs, Stefan, Hiroshi. As nacionalidades agora, repitam. Puerto Rican, Brazilian, Brazilian, Dominican, American, American, Japanese. A primeira coluna de profissões, que é a terceira coluna do seu livrinho aí, as profissões. Começando com... A waiter, a teacher, a manager, a student, a doctor, a salesman, a doctor. Agora nós vamos para a segunda coluna, ok? Desculpa, a quarta coluna, a coluna final, as profissões finais. A student, a guide, a waiter, a waiter, a pilot, a dancer, a student. Bom, o que é que vocês vão fazer aí com seus amigos? Pega a sua apostila aí, dá uma olhadinha, repete essas palavras e pratica a conversa um com o outro, ok? Vamos fazer juntos? Bom, então... Vamos fazer com Marcos, ok? E eu vou perguntar... Então, agora vocês fazem o resto. Até a próxima, tchau, boa aula!